Salve, salve, rapaziada! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Dessa vez eu decidi começar de um pouco diferente aqui pra vocês, pra passar um pouco mais de visão do que eu tô usando pra conseguir subir elo aqui no jogo, certo? Atualmente eu tô épico, tá? Esse vídeo foi gravado um pouquinho antes, mas eu já tô épico. E, cara, uma dica bem interessante que eu tenho pra dar pra vocês, tudo começa aqui, rapaziada. Aqui é a alma do negócio, tá? Pra quem tiver vendo esse vídeo e não conseguir quando você entrar e não cair nessa tela, porque você tá no elo baixo. Picks e Bans começa acima do diamante, fechou? E pra quem já tá aqui acima do diamante jogando no Picks e Bans, cara, você pode ver, ó, eu prefiro que tire o Marco Polo, mano. Porque é um ADC muito forte e normalmente eu tô jogando na rota do atirador. Como eu não tô jogando com o Marco Polo atualmente, eu prefiro tirar ele. Tiraram o Sachi, herói de pick-off, jungle muito forte, Yara, que é um suporte muito broken, e Zhang Zui, que é uma baleia muito quebrada também. O time inimigo tem o Kiltashibana. Cara, eu não queria escolher agora, velho. Não queria escolher agora. Então, eu posso fazer assim, ó. Não, 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 vou atirador. Cara, eu vou de Feng, mano. Eu não queria escolher agora, mas eu vou de Feng por quê? Tem o Kiltashibana, que tem muito controle, tem o Stull, tem o Sunse, que tem a ult dele. Então, aqui, tirando o Feng, não tem nenhum outro ADC que consiga escapar disso. No caso assim, tem. Quem? A Gon Sunli e o Alessio. Alessio, a gente descarta, porque ele tá muito off meta. E a Gon Sunli, eu não jogo tão bem. Então, a maior dica que eu dou pra você é, jogue bem com o seu herói. No caso, eu jogo muito bem de Feng. E é um atirador que consegue entrar e consegue sair tranquilamente, né? E é o atirador que eu mais tenho maestria, e o meu win rate é o maior com ele, entendeu? O win rate é taxa de vitória, rapaziada. Então, eu já cheguei a pegar top 20 de Feng do Brasil, né? E, cara, começando aqui. Então, você pode ver que o time tá muito forte. Eu não consegui banir ninguém, mas o cara baniu um atirador que eu não queria jogar contra. Que, no caso, é o Marco Polo. Meu time tá meio esquisito, porque tem uma ING no top, mano. ING no top funciona. É 880. Ou ela vai funcionar super bem, ou ela vai feedar super mal, tá ligado? E é isso, rapaziada. Meu time dá pra fazer alguma coisa, mas o time inimigo tá muito forte. Shleitsun, Kitashibana, Sunse, aí tem o Liu Shen e o Mozi, mano. Então, a escolha do Feng aqui foi ótima, porque eu consigo entrar e sair tranquilamente. Se alguém for me engancar, eu consigo sair. Eu tenho flash, eu saio também. Então, é isso, rapaziada. Primeira dica passada, tá? Começa tudo no Pix e Bans. Segunda dica, mano. Tenta farmar o máximo que você puder. Vou dar uma dica importante. Quando você dá last hit, quando você mata o minion com um ataque básico, você finaliza ele, você ganha ouro extra, entendeu? Então, já começa aí. Eu começo com essa bilgezinha aqui, com essa colete de tecido. Por quê? Mano, porque dá 90 de defesa física, ele custa baratinho. E logo em seguida, eu já vou pra minha bota, tá? Que é uma bota de redução de controle. Eu não faço ataque speed no Feng. Faço um único item de ataque speed, que no caso é o foice... Foice das sombras? É, foice das sombras. O único item que eu faço de ataque speed é esse. A Lei de Sun tá bem passiva, né? Normalmente, quem tá jogando de Lei de Sun, já é bem mais agressivo que isso. Aí, tô falando. Lingue no top é 880, rapaziada. Pegar a Lei de Sun tá muito passiva, mano. Primeira vez que eu vejo uma Lei de Sun tão passiva assim. Porque a ideia da Lei de Sun é tu pegar a cambalhota e pokear o cara. Pega a cambalhota, poke o cara. Pega a cam... E assim vai, mano. Agora ela tem a granada. Já é um pouco mais chatinha, porque dá islou, né? Se ela dá mais um passo, eu vou nela. Ah, entendi. Ela tá usando a cambalhota pra sair. Que não é ruim. Porém, a cambalhota dela é reserva em dois segundos, tá ligado? Toda hora ela podia estar em... O meu dash demora um pouquinho mais pra voltar. Ó, o Ki tá aqui. Tá level 4, já o boss também tá aqui. Dá uma seguradinha aqui, mano. É uma mais Chirano. Velho. Eu não curti muito o mid lane do meu time, mano. Mas é a escolha dele, né? A gente atrasou, deu um daninho, isso é legal, mano. Por mais que a gente não consiga roubar ou matar, mas a gente atrapalha. Isso é muito importante. Tive que gastar uma flash. O jungle demorou um pouquinho a entrar, mano. Não gostei disso aí, não. Caraca, mano. O jungle demorou muito a entrar, velho. Era nossa aquela play ali, tá ligado? Tá vendo? Isso aqui que é bom. Eu tenho o dash toda hora pra mim sair vivo dessas plays, mano. Essas plays aqui é... Tipo, sufocante pra uma DC, tá ligado? Toda hora tem stun, toda hora tem controle no seu mapa. Chato demais. Rapaziada, não esquece de deixar o like no vídeo, mano. Eu tô cobrando porque a galera esquece, tá ligado? O porte morreu, né? Aí eu... Tá viajando, mano. Eu não sei o que ele tentou fazer aqui, mas... Pô, viajou legal. O segundo item que eu faço é o lâmina... O segundo item que eu faço é o lâmina eterna, tá? O lâmina eterna pra mim é muito forte, mano. Eu consigo causar muita explosão na minha passiva da primeira habilidade. E, cara, todo mundo sabe que o Feng é um atirador que tem o haki da observação, né? Que ele revela herói inimigo na moita. Então isso é muito bom. Os caras tão vindo. Os caras tão vindo, os caras tão vindo. Tá vendo? O Feng é excelente pra entrar e sair, mano. Eu consegui... Nossa, eu vi muito ruim ali, mano. Sai daí, velho. Se você tá vindo, tá bom. A Yng desceu de teleporte. Eu tô full life, mano. Tô voltando pra fight, hein. Dá pra cobrar, dá pra cobrar. Juntem-se. Ah, mano. Esse dash dele aí. Esse move speed. Os caras tão aqui, ó. Os caras só saem, né, velho. Eu vou ficar na moita aqui, fingir que eles tão sozinhos. A hora que eles der a cara, eu entro. Nossa, aí. Dá pra roubar tudo, mano. Bora, tá chegando. Cobrado, cobrado, mano. O jungle jogou bem aqui em cima agora, tá? Tem dragão pra fazer. A gente pode fazer sem medo. Os caras já terminam. Galera, ó. O suporte tá aqui, tá tranquilo. Olha o minipé aqui em cima. Tive que flechar, mano. Se eu ficasse ali, meu dash não ia voltar a tempo, tá ligado? Essa aqui é a unha, mano. Tive que flechar, senão eu ia morrer. Ali isso ia dar uma cambalhota e me dar causa dano. Aí eu ia flechar, ela ia dar outra cambalhota. Talvez eu morreria, tá ligado? Mano, eu revelei o ADC, mas o mago não viu, tá ligado? Cara, sinceramente, eu tô achando essa lead sum muito, muito passiva, mano. Isso daí é muito bom pra mim. E a lead sum é muito forte, mano. Então é complicado jogar contra. Lead sum marca o pólo. Na real, eu tenho que lembrar de liberar a lead sum, tá ligado? A lead sum não, é o Marco Polo. Eu não tenho o Marco Polo. Pô, terminei meu crítico. Eu vou direto pra foice e depois eu faço o machado, tá? Foice e machado, essa é a ordem. Não sei onde tá o suporte dela, eu poderia... Tá aqui. Um aliado foi abatido. Beleza, mano. O cara vai ficar aqui, ele não vai sair daqui. Então, isso eu já sei. Tá tranquilo. Consegui descender tranquilamente. Eu tenho o ult. Pegamos o Ward lá em cima. Tá, mano. Eu morri, né, velho? Mano, o suporte tá ganhando minha linha aqui. Sabe, um fulzão, mano. Nossa. Se o jungle não pegar ninguém, aí ele trolou, né? Caraca, mano. Cadê o logo, mano? Ah, o Marco tá ali. Sua torre foi destruída. Nossa, mano. Como eu imaginava, né? A Yung é 880, 04. Jogando horrivelmente. Padrão, padrão. Esquisito isso. Ixi. O Lago também é esquisito demais, mano. Cara, ó. Eu tenho uma teoria, rapaziada. O cara começou a pegar uns heróis esquisitão, mano. O cara começou a pegar uns heróis esquisitão, sabe? Aqueles heróis meio difíceis de mecânica. Mano, esquece. Claramente ele vai fidar. Ó, Mai, 2, 3. Fazendo tanque, mano. Que absurdo, mano. Ela tá fazendo cinturão, eu acho. Vai fidar, mano. Não esquece. O cara vai fidar. A Yung já tá fidando, tá ligado? Então vai depender de mim, do jungle e do suporte. Eu tinha que fazer, mano. Tentei virar nele. O Sunset já tava chegando também, mano. Morreria de qualquer jeito, tá ligado? Olha a Yung jogando, rapaziada. Nunca duvidei. Caraca, mano. Nunca duvidei desses caras, mano. Caraca, mano. Tá bom. Obrigatório eles fazerem isso aí, né? Olha por onde anda, hein? Beleza, rapaziada. Deixa eu ver meu farm. Tá, eu tô 400 a mais melhor do que a Yung. Farmei 400 um pouquinho melhor do que ela. É que eu falei, mano. Eu olhei pra Yung e falei, hum, esse cara é passivo demais, mano. Vantagem pra mim, desvantagem pro time deles. Já farma tudo, rapaziada. Quem embora é impiedade. Tirar vantagem do jungle inimigo é vantagem pro seu time, tá ligado? O Sunset vai vir aqui voado, tá ligado? Tem que tomar cuidado. Olha eles são aqui de bobeirinha. Tirei o flash, não matei. Matei, tá tranquilo. Vou fazer machada agora. Beleza, mano. Beleza, beleza. Vamos de calmaria. Oba tudo, galera. Só vai, mano. Só vai. Fechou. Deixa a Maya ali. É My Tank, né? Vamos ver a build dela. My Tank. Nunca duvidei de uma My Tank, rapaziada. Nunca duvide da sua My Tank no seu time, tá? Tô forte, tá bom, galera? Tô muito forte. Já consigo ficar bem chato. Não vou ficar perdendo tempo aí, não. Acho muito difícil alguém passar ali agora. Mas aqui alguém passa. Já peguei. Dá pra cobrar lá em cima. Olha isso, mano. Deixa eu ver. Beleza. Eu tô fazendo meu roubo de vida agora. Peguei o Red. Cara, esse jogo aqui foi muito easy para a gente, tá? Começamos muito mal, meu time começou muito mal, porém, porém, vai dar bom isso aqui, tá? Eu acho que não dá para fazer isso aí não. Mano, eu já estou imoral, tá ligado? A jungle do cara não é mais do cara, a jungle do cara é minha, seguiu? O cara quer fazer isso aqui, mano? É GG, rapaziada, se os caras entregar isso aqui para gente, dois buffs, mano. GG, mano. GG, acabou, a luta vai acabar nesse vídeo aqui agora, se liga, se liga, presta atenção. Calde milhões. Ah, ela tinha um dash, mano. Caraca, se ela não tivesse o dash, teria acabado. Eu ia matar ela. Eu ia matar ela, eu invadi a torre, eu ia matar o Mose. O dragão já estava vindo. Beleza, rapaziada, agora eu vou direto para a capa, tá? Cala a vida do cara. Nossa, flecha. E GG, mano. Acabou o jogo dos caras, tá ligado? Cara, eles... É muito difícil eles voltarem para o game agora, rapaziada. E é assim que eu estou subindo meu rank, sendo super agressivo com os heróis que eu mais jogo, porque não faz sentido eu ficar treinando com todos, tá ligado? Em live, eu jogo com variações. Aqui, mano, quando eu estou off, jogando, 100% focado, rapaziada. Sua equipe destruiu uma torre. Falou de nada, meu filho. A Edson entregou o jogo bonito, mano. Eu cresci demais, tá ligado? Eu ia fazer a defesa, mas acho que não tem necessidade não. Vou fechar o item com mais uma alvorada, que é a penetração, né? Vou conseguir finalizar os caras. Já não tem muito o que fazer não, velho. Eu já estou super agressivo. Estou meio tirozinho aqui, mas... Cobre, cobra ele que eu cobro vocês, cobra ele que eu cobro vocês. Essa é a cal, rapaziada. Eu vou fazer isso. É de mim, filhote? Eu vou fazer isso. Eita, 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 eita. Ih, o cara caiu e entregou o jogo. Morreu, morreu. Já era, rapaziada Acabou o jogo, mano Fritou o mente do suporte ali Já quitou já, tá ligado? GG, mano, GG Cara, essa parte daqui começou horrivelmente pra gente Porém, teve um final feliz, né? A gente ganhou o jogo Foi bem rápido, mano Acho que foi o quê? 12 minutos de partida Olha, rapaziada Nesse vídeo, eu tô 23 estrelas 23 estrelas, tá? Mas pode garantir que eu já tô épico Como eu falei, foi gravado um pouquinho antes Mas é isso, mano Galera, tamo junto Eu espero que vocês tenham gostado Aproveitem a dica, tá? O Pix e Bans foi bem rápido, mano Eu não terminei de raciocinar direito Eu só tirei o Marco Polo Que é o ADC comendo o jogo E é isso, pô Deixa o seu likezão Comenta o que você acha Se você dá bom ou não Sucesso, tamo junto Valeu e é nóis, galera E é tudo que eu tô falando Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.